O Departamento de Cultura e Turismo tem promovido oficinas de produção audiovisual. Pessoal, estamos aqui no Centro Cultural numa aula, numa oficina de áudio e vídeo muito legal, muito criativo. Acho que vale a pena conferir. E vamos editar o nosso vídeo. E hoje a gente esteve aqui em Setonzinho fazendo uma oficina de edição de vídeo no software Cadem Live, que é um software livre. E o pessoal pôde aprender um pouquinho sobre a edição e montagem e também sobre as ferramentas mais básicas de cortar, colar, inserir áudio e fotos. Está sendo muito legal, muito divertido. Esse vídeo já é um exemplo do que estamos fazendo aqui, já está valendo de exercício. Hoje eu participei de uma oficina de edição de vídeo aqui no Centro Cultural, em Setonzinho. Gostei bastante. Você que não participou, estão abertas as inscrições. O curso é gratuito, ninguém paga nada. Aqui no Departamento de Cultura, aqui em Setonzinho, boa Sebastião Sampaio, 1489, aqui no Centro. Venha você participar também. Amém.